E aí galera, aqui é o Exterminador, beleza? Hoje, atendendo ao pedido de um inscrito, eu resolvi que vou falar um pouco sobre o caça F-35 Uma visão geral sobre ele, sobre coisas que você precisa saber sobre ele Como que você deve jogar com ele Apesar de ele ser um jato que ele e o MIG no BF-2 estão ali acima dos outros São jatos superiores Tem que saber como jogar com cada jato e saber as coisas sobre cada jato Para você não ficar usando as estratégias que usa de um no outro Às vezes não dá certo, pode mudar uma coisa ou outra Então é disso que eu vou falar, algumas coisas sobre ele e como você deve jogar com ele Vamos ver no que dá, se ficar bacana o vídeo Eu posso estar falando de outros jatos do BF-2 também Vamos lá então O F-35, ele é um caça que é um dos mais superiores aqui no BF-2 Ele só perde para o MIG Na minha opinião e creio que na opinião de qualquer um que conhece esse jogo Ele vai concordar comigo Se tratando de caça O F-35, ele é um dos que tem a metralhadora mais potente Se você encontrar algum tanque já um pouco danificado Ele finaliza facilmente na metralhadora Enquanto tem alguns outros jatos que já tem a metralhadora um pouco mais fraca Como vocês podem ver, ele carrega 600 munição Enquanto tem alguns outros que carregam apenas 300 Que é o caso do MIG, que é um jato superior Ele carrega apenas 300 Talvez seja também, porque ele já é um jato acima dos outros É bom o F-35 E apesar de ser um jato superior Se você não souber jogar com ele Você perde facilmente Mas calma, agora eu vou explicar o motivo Eu me refiro a quando estamos jogando em servidor público E há pessoas que ainda não tem um pouco de experiência Ou não tem muita experiência Bom, muitas vezes eu dou conta de jogar tranquilo contra dois em um servidor público Vocês já devem ter visto em alguns vídeos que eu posto Eu jogando contra dois Mas a defensiva desse jato, ela deixa um pouco a desejar Tudo bem, contra dois, consegue dar conta Mas pensa bem, tem as igrias no chão Às vezes você tá lá jogando contra dois E a igria tá lhe te loucando sem parar E esse jato, ele é um jato que você não pode ficar sem frear Se você ficar sem frear, é muito fácil de ser abatido Isso tudo tem um motivo Ele é um jato que não buga míssil Igual os outros jatos Quando acontece de bugar um míssil Com esse jato, considere-se com sorte E às vezes eu tô ali meia hora jogando contra dois E as igrias me locando no chão E no meu time não aparece um condenado pra me ajudar Aí, complica Tem vezes que eu entro e aí tá sobrando jato no PA Eu morro, vou lá, pego outro E nenhum pega um jato pra dar suporte E no final da partida ainda aparece aquele nobe clássico Reclamando da defesa aérea que foi ruim É igual quando o time não joga nada E depois bota a culpa no commander no final Existem formas de você fazer o macete Pra conseguir bugar míssil com esse jato Às vezes pode funcionar e às vezes não Vai mais uma questão de sorte Talvez você consiga umas três vezes em cada dez tentativas É o seguinte, depende de cada ocasião Pra isso acontecer, quando acontece desse jato bugar míssil Normalmente o inimigo que tá vindo atrás Ele está um pouco perto Ele tem que tá perto E você, estando com esse jato Tem que tá fechando uma curva absurda Aí o míssil, por exemplo Ele não vai conseguir seguir a curva que você tá fazendo E vai acabar passando reto Essas são algumas das ocasiões que pode acontecer De bugar o míssil e não pegar Agora se você tiver uma distância considerável Sem flare E alguém conseguir te locar e mandar os míssil Pode ter certeza que é 90% de chance de pegar Pra não pegar tem que ter muita sorte Onde que eu quero chegar com isso? Bom, acabou o flare galera Não fica voando baixo Pega altura Espera o flare recarregar Não fica voando no meio do mapa com esse jato sem flare Sobe um pouco, fica voando alto Vai no PA, pega munição E quando você voltar O flare já vai ter recuperado Senão você ficará sem proteção no meio do mapa Esse jato não buga o míssil Então as igras vão te acertar o míssil E se aparecer um jato É pior ainda Tudo bem com esse Mas não é só com esse Qualquer jato Vocês não ficam voando Dando bobeira no meio do mapa Até com uma bandeira Vai na outra Voando baixo No meio do mapa Dando mole Aí qualquer jato Não importa o jato que você tiver Você vai morrer facilmente Uma forma de você jogar Assim que você subiu com o jato Em vez de ir direto nas bandeiras Dá uma volta no alto Ver se tem algum jato Inimigo voando E aí se você encontrar Tenta finalizar ele primeiro E depois você começa a atacar as bandeiras Ou então Se você sair da sua base Vai Ataca primeiro aquelas bandeiras Que estão mais próximas da sua base Aí ataca Sobe Volta Pega altura E depois você desce Ataca de novo Procura o jato inimigo Não fica só Atacando as bandeiras Lembrando que o caça Ele não é bombardeiro Ainda mais se você não tiver Muita experiência Pra Saber sair de uma DF Você vai acabar perdendo A gente que joga de jato Alguns anos As vezes Acaba dando mole Assim E acaba morrendo facilmente E por bobeira As vezes Não é porque Não sabe jogar Porque você está ali Distraída ali E acaba dando mole Então não esqueça Com qualquer jato Que você esteja jogando Sempre trocando as câmeras Trocando pra câmera de trás Olhando assim Sempre se não tem inimigo atrás Principalmente na hora de descer Pra atacar o chão Se você vê que não tem inimigo na frente Então você Está sempre trocando pra câmera de trás Pra ver se não está vindo inimigo atrás Se tiver vindo inimigo aí Você já fica esperto Existem muitas diferenças em cada jato Então não pense que é só pegar um jato E ele vai ser igualzinho o outro As vezes muda a forma de defensiva Muda as estratégias E muda algumas coisas que são diferentes Uma coisa que tenho notado bastante também É que Quando os players estão iniciando Eles se preocupam mais em fazer pontos Lá no meio do mapa Com o jato Ou as vezes eles pegam o jato Pra por lá nas bandeiras Quando você faz isso Você está atrapalhando o time Então E aprende também Dá uma olhada no minimapa Lá no canto da tela Porque as vezes o seu amigo Está lá jogando sozinho contra dois Enquanto você está lá fazendo ponto Então Uma forma de você jogar bem também É ajudando o time Voltando a falar de defensiva Nunca faça isso com F-35 Como eu comentei antes Esse jato Ele não buga míssil Você estando sem frear Não adianta É só Você acabou o frear Corre Dá uma sumida Fica voando alto Até recuperar os frears Depois volta Mas jamais fica fazendo isso As vezes eu vejo os jogadores fazendo isso E aí meus olhos sangram Então repetindo Esse bug De jogar o fundo do jato Pra bugar o míssil Não funciona com F-35 Então desiste dessas coisas Mas Eu quero lembrar hein galera Correr da dogfight E pro espaço Tando um contra um ali Ou até mesmo Tando dois contra um Você ficar correndo pro espaço Toda hora Isso aí é nobice Quando eu falo Pra dar uma escapada Pra recuperar os frears Eu quero dizer Quando você estiver ali jogando Contra dois E aí começa a ser locado por igras Começa a ver que não vai ter escapatória mesmo Aí sim você tenta dar uma escapada Mas Você não fica fazendo isso toda hora Se você fica dando bobeira Então tem que aguentar as consequências Então vou simular agora Um momento onde Eu estou saindo da minha base E vou atacar alguma bandeira Ou procurar algum inimigo Percebam que eu subi já pegando altura E eu não subi Indo em direção ao meio do mapa Sempre suba em direção contrária Suba pro lado de cá As costas Eu garanto que assim Vocês estarão fazendo Uma decolagem mais segura Então eu decolei Peguei a altura E o que eu estou fazendo Eu estou procurando Ver se encontro Caças inimigos É lógico que eu não vou encontrar aqui Porque Estou sozinho no mapa Percebam que A todo momento Eu estou Olhando pra trás E pra frente A todo momento E Não caindo reto E nem muito devagar Sempre numa velocidade considerável E fazendo curvas Porque se de repente Aparecia um inimigo Eu já Encaixo em uma manobra Então eu vi que não tinha ninguém Eu desci E ataquei a bandeira Em seguida Eu subi de novo E já subi Olhando pra trás Porque eu vi que na frente Não tinha ninguém Então eu subi Olhando a retaguarda E antes que eu me esqueça De falar sobre a importância De trocar as câmeras É porque Você precisa saber Onde está seu inimigo E você precisa saber Qual manobra Que ele está fazendo Pra você Não ficar fazendo Manobras erradas E nem manobras aleatórias E saber Pra onde que o seu inimigo Vai jogar Pra onde que ele está indo Pra você poder fazer A manobra De acordo Já pensou Ele joga pro lado de lá Aí você pega E joga pro lado de cá Vai um pra cada lado Não Quando ele joga Pra um lado de lá Por exemplo Pro lado de lá Aí você joga Pra pegar as costas Você vai em direção A ele E se tratando Sobre controle de velocidade Controle de velocidade Não é frear o jato no alto E nem ficar parando O jato no alto Não esqueçam disso Controle de velocidade É você saber A hora que você vai usar o turbo Pra não estar nem muito rápido Nem muito devagar Na hora certa Não esqueça de que o mercado